Boa noite, JC, boa noite, ouvinte da São Felipe FM. E é assim, a gente está participando do terceiro campeonato da quadra em São Felipe, organizado por Júnior e sua comissão. E é um campeonato bem disputado, isso aqui e outro. E a gente teve o convite esse ano do pessoal da URPA para poder montar um time. E graças a Deus é o segundo jogo nosso, a segunda vitória nossa, nós estamos com seis pontos. E aí, sempre a gente vai estar lutando para poder ver se a gente chega a se classificar, que a nossa chave é um pouquinho dura, tem cinco times, só que sacrifica dois, mas Deus permitir, a gente chega lá. Nós estamos com seis pontos, a gente vai lutar e trabalhar para poder chegar. É o nosso objetivo a classificar ao time da URPA. Qual a sua análise com relação ao nível técnico da competição? Você acha que está mais difícil que as competições anteriores? Rapaz, esse ano eu vi um time bem disputando mesmo e não tem nada fácil para ninguém. Hoje nós estamos com seis pontos, tem outro time também na nossa chave que está com seis pontos. E eu lhe garanto uma coisa, vai chegar no final o que vai praticamente quase decidir a classificação são saldos de gol mesmo, porque está sendo bem competitivo mesmo esse campeonato esse ano. Qual a mensagem que você deixa para o seu torcedor? Rapaz, a torcida está belíssima, a torcida está vibrando demais. É uma coisa que o esporte de São Felipe, graças a Deus, tem esse bichão de quadro. Você vê que está os alambrados, todo mundo rodeado, todo mundo torcendo, todo mundo vibrando. E é assim o esporte de São Felipe. O esporte de São Felipe já chama, já tem aquela energia positiva. Então, a quadra aqui não é diferente. Então, graças a Deus que a torcida compareceu, está comparecendo em massa. E isso é bom para a cidade de São Felipe, para poder a gente prestigiar os atletas em campo. E, desde já, também, já agradecer também a participação da São Felipe FM, que está em todos os eventos, principalmente esportivos em São Felipe. E é uma coisa que está alavancando também o esporte de São Felipe, também a São Felipe FM, que está fazendo a cobertura de alguns jogos, de alguns campeonatos. E, assim, é por isso que a gente está aqui hoje. Porque a gente gosta de futebol, amamos o futebol, amamos o esporte. E é isso aí, a gente está trabalhando em torno de, pelo menos, a gente chegar e classificar um. Boa noite à JC e à São Felipe FM também. Quero agradecer a participação de vocês no terceiro campeonato de futsal aqui na quadra. E agradecer a todos os apoios também que deram, para que esse evento fosse realizado. E não tem dificuldade nenhuma, a gente está fazendo o nosso trabalho. Graças a Deus, os atletas estão respeitando. E, a cada dia, tanto eles como a gente, está pondo em prática a missão que nos é dada. E, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer o nosso trabalho bom, maravilhoso. E vamos continuar aí, trabalhando, e que possa acontecer uma boa partida entre todos os atletas. Agora, falando do esportista, como é que você vê a participação da torcida aqui nesse terceiro campeonato? Ah, é muito bom. Está sendo um campeonato que está movimentando a cidade, trazendo os jovens para a quadra. Esporte é saúde, esporte é vida, e todos sabem disso. Graças a Deus, o esporte tem tirado muitos jovens de praticar coisas erradas, como usar drogas, roubos. E, graças a Deus, está movimentando a cidade, está sendo bom, está sendo maravilhoso. Prova de que todos estão vindo aí, participar, assistindo. E, graças a Deus, respeitando a cada um de nós. Para finalizar, qual a mensagem que tem que falar do esporte de todos os municípios? Que todos possam continuar agindo dessa forma. Eu acho que respeitando o espaço de cada um, e podendo ajudar, e fazendo o seu melhor. Saindo dessa dificuldade que a vida já é. E, graças a Deus, o esporte, como todos sabem, é um elemento que está tirando, está resgatando, a juventude de São Felipe, e, se Deus permitir, vai continuar assim. E vamos tirar muitos jovens com esses eventos fazendo aqui, de praticar coisas ruins, como as drogas. Só tenho que agradecer a vocês também, pela participação. E é muito bom, muito maravilhoso participar desse evento. Boa noite. É a primeira vez que a gente participa desse torneio que o Júnior faz aqui na nossa cidade. A primeira vez que a gente colocou o time aqui foi no torneio Sub-20 que fizeram, que Milas foi o organizador. O primeiro jogo foi mal, mas a expectativa é que o time é mais entrosado, mais reforçado, que a gente possa fazer um bom jogo e sair daqui com um bom resultado. Está na fase ainda de amadurecimento, é um grupo jovem, no caso. Isso, é um grupo muito jovem, formação ainda. A gente não teve esse amadurecimento em campeonatos e tal, jogadores jovens, abaixo de 20 anos. A gente está buscando esse amadurecimento para dar oportunidade justamente a essas pessoas mais jovens, a essas novas revelações do São Felipe, né? A nova geração. Tem muita diferença da quadra para o campo? Tem, e como tem. Quando você cansa o dobro que você corre no campo. É um espaço curto, é pequeno, as pessoas podem até pensar que é fácil, mas não é. Só quem está aqui dentro que sabe a dificuldade que é correr aqui dentro. Os atalhos daqui podem facilitar no campo? Pode. Quem está acostumado a jogar aqui, em campo, destrói. A habilidade é muito acima. A sua mensagem para os desportistas do nosso município. O que tem o fé é que não desistam do esporte de São Felipe. A gente precisa que o povo se manifeste, porque geralmente os prefeitos, os líderes, não dão esse apoio. Aí é a população que tem que se manifestar e fazer um espetáculo desse aqui, que é isso aqui que a gente está fazendo. A gente precisa que o povo se manifeste, porque é um espetáculo desse aqui.